O rato é burro Tomara que não dê pau Porque geralmente quando dá um vídeo de 720p Quer dizer, esse aqui também tá em 720p Mas o outro fica menor na tela E depois eu tenho que redimensionar E aí buga o OBS todo Mas eu acho que tá tudo certo Eu acho Isso foda também E aí pessoas aqui quem falou, rato Bem vindas a mais um video E hoje a gente vai jogar Sunderhead É o Drift Edition e... Bom, é um Metroidvania Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Metroidvania É difícil eu não gostar de Metroidvania Tem alguns que eu não gostei Tipo, assim, não é que eu não gostei Mas que eu não fui com a cara Que foi, tipo, Hollow Knight Mas assim, não tenho nada contra o jogo Só não gostei, sabe? Não sei, eu não me diverti Essa é a coisa, entendeu? Não é que o jogo é ruim, eu não me diverti Mas tem jogos, assim, que acontecem, né? Normal, enfim Eu gostei que esse jogo é multiplayer, mano Dá pra jogar de multiplayer no Metroidvania Eu nunca vi isso Eu achei bem interessante Eu coloquei como 20 minutos esse vídeo Eu acho que nem era pra ser, era pra ser 10 Mas tudo bem Toma que eu goste, mano Já tá muito tempo guardado na minha conta Mas, sei lá, eu acho que chegou o momento de jogar Eu sempre vou falar isso, gente Porque 90% dos jogos que eu tenho na minha lista De jogos, assim, pra jogar São jogos de tipo 2019, 2020 Sabe? Tô há muito tempo enrolando pra jogar Porque eu tô fazendo série atrás de série E eu não jogo esses jogos Menores E eu esqueço, né? Mas eu sempre quero trazer algo novo aqui pro canal Já que ainda não tem essas paradas de alguém me recomendar algum jogo, né? Tudo bem que eu não tenho dinheiro pra comprar um jogo Nos últimos anos, né? Afinal, tá foda Tá foda a situação Mas quando vem de graça A gente joga, né? Sim, isso Veio de graça uma vez Enfim, eu vou beber uma água Vamos ver se tem cuticínio Ok Avanço Beleza Tá Tá bom Ah Nossa, que da hora Ok Eu gostei da trilha sonora Eu só vou deixar abaixo Porque eu não consigo pensar Beleza Eu vou ficar bebendo água E vou ficar andando Eu deixaria mais alto o som Se não Mas eu não vou conseguir falar Mano, eu queria ter Eu queria fazer um desabafo Eu queria ter pagado lá Pra conseguir a lenda do herói 2, mano Mas eu não tinha nem 25 conto guardado Pra conseguir pagar Eu fiquei bolado, mano Eu não tive A chance Ai Demorado Ai, que água é boa Deixa eu pausar o jogo Não dá pra pausar Legal Vou jogar de setinha Foda-se Queria voltar a jogar Dust Mas eu tô meio Sei lá Cansado do game Ai, o jogo é todo Desenhado à mão Até onde eu sei Ah, que delícia No mostrador Tá um mapinha ali no canto Tá feio Fora isso, lindo Ali embaixo me lembrou muito o Ori, aliás O HUDzinho Aperte pra pular Nossa Porra Sério Ai, ai, ai Segure A Pra pular mais alto Ai, igual Mario Porra Mesmo assim Me fudi Pô, já tá cheio das habilidades No Metroidvania Que isso Mas eu gostei Já levei dano No meio do tutorial Meio ruim de fazer isso Tá, mas ok Nossa Mas esse mini mapa Patrão Pera, o que? Nossa Ele tá realmente pedindo Pra usar a setinha Mas pra esse tipo de jogo Mano Que tem mais um movimento É meio complicado Usar a setinha Mas eu vou tentar Ah, tá Beleza Isso Cara, que saudade de jogar Carry on, mano Ah É bonitinho O pause do jogo Meio preguiçoso Mas eu achei bonitinho Hum, ok Ô, porra Ao invés de eu abrir Ao invés de eu abrir A tela do jogo Eu fiz outra coisa Enfim, foda-se É, vamos lá Tá, acho que dá pra aumentar Assim o som Ai Beleza B pra esquivar Tá bom Já vi que é Lixo da vida Mas quantos que eu tenho? Pô Até agora Nada a reclamar Ui Vou reclamar Cara, eu só não achei Só tô achando estranho Essa rede aqui Rede estranha Ui Ô, que porra é essa? É um Elixir? Ô, louco Santuário Nossa, mano Esse mini Esse mini Esse mini mapa Tá muito feio Estudar 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 Posso fazer Alguma coisa? Como é que eu pulo isso? Ah Quero sair daqui Não quero saber da loja Aliás, eu sei que esse jogo é meio Roguelike, mano Eu acho Isso tá me dando um pouco de raiva Ok O diálogo demoradinho Eita, fazendo sozinho Pô, mas bonito, hein Som sintetizado, mano Tudo de bom Pô, mas você já é foda Nem começou Ó Esse boom Muito bom Ô, mano Não seja Cuidado com o gongo Não seja igual Roguelike, mano Eu odeio Roguelike Que é o pior estilo do mundo Só seja o Metroidvania Normal, mano Por favor Aliás, meu nariz não tá ruim hoje, né Que bom Em compensação, aquele vídeo do Super Metroid Land Foi uma depressão total O loading demorado, hein Pra um jogo Metroidvania Pra abrir o mapa Nossa Ele só joga na tua cara Tem coisa tecnológica Eu não sabia disso Eu não vejo muita gente comentar desse jogo Então Eu acho que ele não deve ter nada demais, mano Mesmo assim Não custa tentar jogar Não sei do que é a barra Amarela Mas ok Nem vou pegar Lixo de vidas Completos Ok O que esse botão faz? Beleza Eu tinha esquecido Ai, que susto Ai, fica a barra de vida Ok Não tenho nada contra ainda Mas também não tem nada de diferente Ai Que diferente nesse jogo Tô achando o jogo meio Estranho Estranho Pra exploração Deixa eu abaixar a voz das pessoas Narração Pelo amor de Deus Tá muito ruim Ah, ficou uma baixinha Que delícia Eu gostei disso Que delícia Eu não escutar ele Voz chata do caralho Tá pros dois lados Tá trancado Pô, mano Deixa eu explorar o jogo Essa música me lembra Record Tá me dando depressão Record me dá depressão Por vários motivos Uau Poderzinho Ah, ele tá tentando falar alguma coisa Mas eu não consigo te escutar Cara Escudo defletor Absorve dano E se regenera Com o tempo Cara Pode ter coisa trancada Ô, louco Ô, louco Cara Enroladão, hein Pra abrir Beleza Por enquanto Nada, né O jogo tá me dando poderes Cadê o combate, cara? Cadê o combate do jogo? Tá me incomodando Um pouco isso Isso é XP? Ah, é XP É? Cachote Cachote tem vida Não sei porque Esse jogo não é gostoso De jogar na setinha Mas eu vou jogar O Dust é um pouquinho Mais gostoso Pra Na setinha Não tô dizendo que Tem algum problema Mas O Mario Também é melhor Os Marios antigos É melhor dar setinha Jogo que tem que ter Precisão Eu não sei Não sei se é porque Tem algum delay Pra andar Ah, eu consegui Uma barra lá Ai, eu tô caindo Meio ruim De controlar Gostei do combate Gostei do combate Bacana Pô Tá agora Bacana Parece um jogo Parece um jogo de Play 2 Parece Esses orbs aí Bem genérico De Play 2 Mas Ok O que custa É Nossa Vem bicho do nada Vocês Vocês gostam de vim É Pera Ok Pera Vim pra cá Que tá Susto Bom Beleza Vocês querem série Mano Eu vou perguntar Se vocês quiserem Eu trago Tipo Tem série pra caralho Agora Tem Mas eu cancelo Tipo A metade das séries Eu tô cancelando Mas eu Metroidvania Eu Geralmente Eu deixo ele Passar na frente Das outras Que porra é essa Tesouro Corrompido Ok Ok Por que Será Que ninguém Fala dele Será Que tem algum Problema Esse jogo Eu ainda Não Passei Ué O que tem Aqui Hum Eu tô Sentindo tanta Falta De um Dash Eles Vem do nada Mano Eu vou Fugir Porra Mas eu Tô fugindo Mais do que Eu queria Ok Tá Isso é estranho Eles virem Periodicamente Porra Isso aqui É só na setinha Mesmo Ah Tesouro Corrompido Sacanagem Não poder Enxergar Mas Legal Quanto Monstros Ai Que susto Que barulho Foi esse Mel Que isso Mel O que foi Mel Hoje eu vou comer pizza Gente Do nada Eu falo isso Bom Eu vou Ficar sem Jogo Quando terminar Esse vídeo Eu vou Ficar sem Jogar E eu Espero A resposta De vocês Pra saber Se vocês Querem Sério Ou não As sete Monstros Objetos Para acumular Cargas Pet Y Na direção Para ativar Finalizador Eu pensei Que era XP Não É XP Não Se isso Aqui Não For XP É Y Né Vamos Ver Vamos Ver Ele Gastou Vou Apertar De novo Daqui a pouco Eu presto Atenção Mas Eu gostei Achei Bonito Caralho Tem que Ficar Vermelho Assim Base De Valkyria É God of War Vem Mais Bicho Por favor Cara Por que Esse Bagulho De jogo Ser Meio Esquisito Fez Eu Lembrar De Rain World Road Rain Road Rain Rain Road Que Porra Essa Que Isso Que Isso Finalizador Não Tá Pronto Ah Aquela Barra Poxa Ah Então Embaixo É XP Mesmo Ah Tem que Bater Pra Carregar Entradas Não li Ah Esse Botão Não Funciona Ok É Só Esse Botão Estranho Mas Tudo Bem Nossa Que Botão Bizarro Você Quebra Bagulho Eu Não 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 Conforme Eu Vou Batendo Vai Carregando Finalizador Quantas Pessoas Fizeram Esse Game Mano Curioso Tá Vou Jogar Pela Setinha Pera Nossa Isso Fazendo A Setinha É Muito Melhor Ah O Jogo Deu Mais Liberdade Agora Eu Acho Deu Ó É Só Fazer Isso Aqui Ah Legal Já Tem Bastante Movimento Legal Escudo Tá Pronto Não Não Para Ué Eu tomei o elixir Não mudou nada Se eu parar de bater Ele vai descarregar Não sei Mas Bom Eu percebi que conforme não bate Ele vai descarregando Mas agora tá de boa Dá pra ver ela suspirar Mó estranho Caralho Eu to adorando o som do jogo Que isso Caralho Som design Do caralho Ai Se ele passa na minha frente Ele me machuca Máximo de vida Ué Mas ele me bateu Cara Depois eu vou aumentar o som desse jogo Mas por enquanto não Que eu tô aprendendo Porra Eu tentei finalizar Eu não entendi Nossa Mas o som design Tá muito Bom Tá descarregando Vamos ver Não Por que tava diminuindo Antes Hum Eu já passei Pra aqui Hum Eu acho Passei pra aqui Ué Ah Eu tô Ok Beleza É Descarregou Agora que eu olhei aqui embaixo Putz Os bichos voltaram Mas eles não dão Não dão dano não Que bom Tinha um outro jogo Que fazia isso também Que eu tô pra jogar Que é Metroidvania Que também não dá dano Se chegar perto Que aliás É uma das coisas Que mais me irritou No Hollow Knight Você não pode chegar perto Do bicho Que ele já te machuca Óbvio Óbvio Que isso faz parte do desafio Mas eu acho um saco Hum Foi daqui que eu vim Cara Eu tô perdidinho Ah É pra esquerda Ah Mas eu quero subir nisso Tá Aqui eu não vim Nem sei como é que Chega lá no outro Ah Legal Isso aqui quebra? Peraí Não Ah O vídeo ainda tá Com cronômetro Peraí Nossa Falta 20 segundos Só Peraí Eu tô muito perdido Peraí Aparece o botão Tudo errado Ah Tá Não Peraí Eu quero chegar lá Pelo menos Por baixo Eu sei Eu sei Só quero chegar lá Eu tô indo Pela direção errada Peraí 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 Eu ainda não consigo acreditar nisso Ah Eu não vim pra cá ainda Ah Quero curtir Velho Eu posso salvar onde eu quero Ou é tipo Ori Ou é tipo Dust Né No caso Porra Mano Tá jogo legal hoje Vamos ver Ah Eu perdi tudo? Eu perdi tudo? Ou continua de onde eu parei? Porque se eu perdi tudo Eu provavelmente não vou jogar mais O jogo nem me deu aviso de save Tipo Oh Você vai perder o seu save Hum Tá tudo certo? Ah É aleatório? É aleatório? Eu tô estranhando muito isso Como nós Esquisito vai Eu achei esquisito Mas bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado É estranho isso É estranho Mas bom É isso Tchau, tchau Ai como é que para o vídeo? Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho